Aqui é a minha praia, viu galera? Aqui é só de moto. São Paulo tem a mesma coisa. Lá é como se fosse essa praça aqui, a Princesa Isabel, né? Na vida Rio Branco. E por trás tem uma loja de moto também, do mesmo jeito aqui. Isso aqui é milhares e milhares de motos. Tudo que você quer comprar aí tem. Ela gostou de mim ali, viu? Aí quando eu quero ajeitar capacete, aí tem um coisa só de capacete, de conserto, reforma de capacete. Opa, desculpa. Aqui, ó, faz reforma de capacete. Aqui também faz. Atenção é comigo. Serenha, Serenha tem umas brincadeiras pesadas. Você vir morar aqui, você tem que pensar duas vezes, viu? Porque aqui o pessoal brinca uma brincadeira, aí o outro ali, ó. Tem lei, não tem nada, parece a Índia. E até o motoqueiro parece um indiano. Obrigado. Eita, falta respeito, falta tudo aí. Eixo, olha o outro ali. O outro dia, se eu tenho um carrão, eu passo tudo, né? Ah, meu Deus. Não respeito 12, não respeito nada. Ó, eu tenho 12 querendo atravessar a rua aqui na faixa de pedestre, mas ninguém para, ó. Claro, mas isso aqui é coisa de 12. É. Ó, incrível a falta de educação aqui. Pior que só é aqui, ó. Natal e Maceió e os outros lugares não tem, mas aqui tem. Pra dominantemente aqui. Mas não tem um pingo mesmo de respeito. Uma senhora pegou no meu braço ali pra atravessar a rua. Quase chorando. Diz assim, bora, segura aqui que eu vou lhe atravessar. Porque aqui não tem respeito, não. E nem sabe dirigir bem o pessoal, aí pronto. Aí é uma combinação perfeita pro acidente, viu? Aqui, pra não sair pra ver a quantidade de moto aí. Moto, só imagina, até onde a sua vista alcança aí é moto. Centenas de metros aí de moto. Rua Clarindo de Queiroz. Clarindo de Queiroz, centro. Você vem ajeitar a sua moto aí. Aqui tem a Regis Moto, tem a... Louro dos Aros. Tem Retmol, Gilberto. Uma porrada. Tem o Japa, tá lá na frente ali. Pneus, eu compro ali. Cadê? Um Louro. Eu acho que é ali. Aí, ó. Louro dos Aros. Pneu num preço, só vende aí, ó. Top. E ali é o melhor cara que mexe em Velocinto de todo o Brasil, esse cara aí, ó. Onde eu ajeito o Velocinto da moto. XRE. Você que tem XRE quer ajeitar o Velocinto. Aí, ó. Então, não existe outra. Luiz Velocidade, ó. Esse é top. No Brasil inteiro, não tem um cara pra ajeitar o Velocinto como ele. Não é no Nordeste, não. Porque vem gente de fora. Traz as motos num trailer aí, pra... Olha a quantidade de motos ali, ó. Só moto pesada, ó. Você vai comprar uma coisa digital pra uma moto, pra uma Kawasaki, pra uma moto de performance. O cara quer quase o preço da moto pra ajeitar o Velocinto, né? E aqui, ó. O cara deixa na medida, meu irmão. Paguei na minha... A minha passou dois anos com Velocinto ruim. Paguei 180, o cara fez... Tirou todinho. O japonês que trabalha aí, deixou na medida. O japonês que trabalha na Mitsubishi, né? Será que o cara sabe, hein? Tirou, limpou o circuito todinho até hoje. O XRE funciona tudo. E é que é a melhor merenda, ó. Ela é o japo ali, ó. Big Motos. É o cara que tem uma 750 mais linda, eu acho que do Brasil inteiro. Não sei se ele ainda tem essa moto. Tem, tá ali a moto ali, ó. Tem. A moto, ele não vende, não troca, nem dá, nem... Já botei dinheiro nessa moto. Meu irmão faleceu também, botou dinheiro nessa moto, mas nunca vendeu. É uma moto linda, ó. 750 mais nova que tem no país, ó. Linda, né? Agora vamos tomar café. Nove e meia da manhã. E ali é um cara que só vem de peça pra receber 450 ali, ó. Moto antiga ali, ó. Gente boa também demais. Tempo que eu reformava as motos antigas, né? Aquelas da Polícia Rodoviária. Eu tive três. Formei com as peças aqui adesivos, ele tem tudo lá. E é isso aí. Valeu, agora vamos comer, né? Tchau.